Sem palavras, o senhor é uma pessoa sem palavras que tu fez por mim. Parabéns, parabéns. Tu mudou a minha vida, mudou a vida da minha saúde. Meu filho, parabéns. Cara, eu não respeito o momento do PV pra ele. Eu aprendi muito com o senhor, tá ligado? Você é uma pessoa incrível, mano. Você muda a vida, tu mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Tamo junto, Micael Costa Silva. Obrigado pelo seu, meu irmão. Seja bem-vindo, eu sou grande coração, meu irmão. Tu sabe disso, tá ligado? Sempre falei isso pra tu. Mano, eu tô saindo daqui, chefe, de cabeça erguida, tá ligado? Tô feliz pra caralho com tudo. Vou fazer uma viagem ali, mano. Tô feliz pra caralho com tudo, mano. Tudo mesmo. Você é foda. Aprendi muito com o senhor. Você me ensinou muita coisa que eu não sabia. Coisa que eu nem pensava que eu não ia conseguir. Consegui, tá ligado? Que magro rala. E é isso, mano. Não tem nem palavras. Não tô conseguindo nem pra direito, tá ligado? É isso, meu irmão. Ganhei um irmão e agora um amigo, mano. Você tá ouvindo o barulho de um carro aqui em cima? Pode acreditar isso, mano. É DJ que as neuras dela. Isso aí é pica, meu irmão. Tamo junto. Valeu, paizão. É nóis, que foi. Eu tô aqui sempre, mano. Eu tô ligado. Meu Deus do Everton, valeu pelo sub, meu irmão. Só que eu deixo o coração, velho. Tamo junto. Cara, você é louco. Eu vi muita gente ontem falando várias verdades. Fiquei vendo a live do... Tipo, vi a live do PV. Ele se expedindo. Ele falou muita coisa que eu queria falar. Vi a live da Mari. Ela... Ela...